Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar alguns truques, algumas dicas de como limpar pincéis de maquiagem em casa com receitinhas caseiras Quem não ama né? É super importante limpar os pincéis, deixar tudo bem bonitinho, bem higienizado pra quando você vai passar né? Porque afinal o seu rosto, uma parte do seu corpo que é super sensível, então você tem que cuidar E se vocês gostam desse estilo de vídeo, não esqueçam de clicar muito no gostei Vamos colocar uma meta de 10 mil likes nesse vídeo É um vídeo que eu não costumo fazer tanto, mas eu quero saber se vocês gostam de vídeos nesse estilo Que envolva maquiagem, que envolva receitas caseiras Então cliquem muito no gostei tá? Que é super, hiper, mega importante É um feedback que eu tenho de vocês E agora sim, vamos lá para o vídeo Então pra começar nós vamos pegar um prato plástico Como eu não tinha, eu peguei tampa de pote de sorvete mesmo E aí eu fui passando cola quente em zigue-zague Você pode passar em linha reta também E isso vai ser um acessório pra você limpar os seus pincéis Inspirado naqueles tapetinhos que vendem, sabe? Só que é uma forma de você fazer isso em casa sem gastar nada E é super útil porque ajuda muito a limpar os pincéis em casa Então a primeira receita pra você limpar os pincéis é limpar com sabão mesmo Você pode deixar água corrente, pegar um pouquinho de sabão e ir limpando Passa o pincel, depois passa ali nessa tampinha que a gente fez com a cola quente, sabe? Isso vai ajudar a limpar bem o pincel E é só você ir fazendo movimentos circulares pro lado e pro outro Tenta não molhar o cabo do pincel, tá? Pra não estragar Para a segunda receita caseira para limpar os pincéis em casa Você vai precisar de uma esponjinha de lavar louça e detergente E a gente vai passar o pincel assim em movimentos circulares na parte amarela da esponja Vocês estão vendo que tá ficando com bastante cor Isso tudo é cor de blush, sabe? Porque esse meu pincel é de blush, eu sempre uso ele todos os dias Fazia tempo que eu precisava lavar o coitadinho Então é só você ir fazendo movimentos circulares Depois ir apertando assim as cerdas pra ir saindo tudo que ficou de blush ainda, né? De resíduos E tá pronto Agora nós vamos fazer uma misturinha pra você deixar dentro de um potinho E usar sempre quando precisar Então dentro desse potinho eu coloquei mais ou menos uma xícara de água Depois eu coloquei um quarto de álcool 70 Que vai ajudar a limpar bem os pincéis, né? Depois eu coloquei uma gotinha assim de detergente Coloquei como se fosse meia colher de detergente Depois mais uma colher mais ou menos de sabonete antibacteriano Ele é muito bom, então pode colocar também E um pouquinho de levin pros cabelos, sabe? Pra deixar as cerdas dos pincéis bem macios E aí você só mistura tudo isso, chacoalha e tá pronta a sua misturinha Várias marcas tem isso daí pra vender Mas você pode fazer com itens que você tem na sua casa sem gastar nada E isso é maravilhoso, né? E você pode espirrar assim num papel toalha E ir passando os pincéis por ali, ó No papel toalha E aí ele vai tá limpo quando você passar o pincel E não sair mais nada de sombra De maquiagem, né? E é muito bom Eu sempre uso Sempre que eu faço uma maquiagem Eu limpo os pincéis depois Assim eu consigo guardar eles limpinhos E é uma forma rápida, prática de lavar Os pincéis não ficam encharcados, sabe? Então fica a dica Vale super a pena Outra opção para lavar os pincéis É usar somente o sabonete antibacteriano Pode ser um sabonete em barra Ou um sabonete líquido Os dois vai ser muito bom Isso vai ajudar a limpar bem A tirar todas as bactérias que ficam nos pincéis, né? Isso vai deixar ele bem limpinho E o gatinho ali que a gente fez a tampinha com cola quente Ajuda muito a limpar também É uma mão na roda, sabe? Porque senão você ia ter que ficar esfregando na sua mão E ali pelo menos a cola quente ajuda a tirar melhor Todo o resíduo de maquiagem que fica no pincel Então também é uma ótima opção Rápido, prático e fácil de fazer, né? Porque todo mundo tem um sabonete assim em casa E se você tem pincéis de cerdas naturais Que andam com as cerdas assim mais espigadinhas Mais ressecadas Você acha que elas precisam de mais hidratação O legal é você limpar com o sabonete antibacteriano E também adicionar um pouquinho de óleo de coco Mas sempre coloque mais sabonete do que óleo de coco, tá? Porque senão vai ficar muito oleoso Depois vai ficar ruim de tirar, de limpar Então coloque menos óleo de coco e mais sabonete, tá? Você pode fazer uma misturinha bem pequenininha Se você não tiver muitos pincéis Se você não precisa lavar muitos pincéis É só fazer a misturinha E aí é só lavar o pincel com água Na tampinha que a gente fez com cola quente E aí os seus pincéis vão ficar limpos, lindos e macios E aí me conta, você gostou? Não esquece do gostei, hein? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!